No universo das crianças tudo pode se realizar Basta a imaginação que o resto vai rolar Crianças são tão iguais, brincando são geniais Constroem castelos, dragões, princesas, vilões, mocinhos e muito mais Constroem castelos, dragões, princesas, vilões, mocinhos e muito mais No universo das crianças tudo pode se realizar Basta a imaginação que o resto vai rolar Crianças são tão iguais, brincando são geniais Constroem castelos, dragões, princesas, vilões, mocinhos e muito mais Constroem castelos, dragões, princesas, vilões e muito mais